O caso do Olho Alvo, por exemplo, aqui havia uma terra, na terra do Olho Alvo, aqui um senhor que tinha um olho branco, o Alvo, portanto era o senhor de Olho Alvo, Olho Alvo, o homem tinha o olho branco, bem. O Monte Gil, se calhar, havia lá um senhor chamado Gil e que vivia naquele monte, enfim, são formas simples, são formas simples de tentar explicar coisas complicadas, que é o caso das razões dos nomes das terras. Aldeia Gavinha. Aldeia Gavinha não há nenhuma história. No entanto, havia uma pessoa que dizia que esta terra nem sempre foi aqui. A Aldeia Gavinha começou lá em baixo, junto ao rio, mas houve uma peste grande e, portanto, as pessoas vieram para aqui. E aqui começou, digamos, a nova aldeia. Sabe, mas isto era uma encosta cheia de pedras e pedregosa e tal. E então as pessoas agarraram-se. Aqui esta zona pedregosa, como as gavinhas das videiras se agarram às terras, e, enfim, a terra foi trepando. Ou melhor, as casas foram trepando pela colina acima. Enfim, é uma descrição mais poética do que real. Mas, de qualquer modo, é outra tentativa de explicação. Porquê? Porque chama Aldeia Gavinha. Tchau. 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 Tchau, tchau.